Será que o Amazonas chega à decisão da Copa do Brasil? O time comandado pelo artilheiro Garoto Neumar precisa de uma vitória simples nesse último jogo para garantir a vaga na decisão. Do outro lado tem Flamengo vs Santos, o Peixe bateu Mengão em pleno Maracanã por 3x1 na primeira partida. Mudou da bola e ansioso para a evolução do Garoto Neu que já está há um bom tempo com 76 de over e a expectativa é de subir, mas cara, está faltando algo a mais e a gente precisa chegar a pelo menos uns 80 para ter a vaga pela primeira vez na seleção brasileira. O time do Amazonas que vai a campo tem o Ceará, tem também o Lucas e o Garoto Neumar na ponta direita. E já falamos aqui ao vivo do Caldeirão de São Januário, é voadora no like, se você está curtindo a série e se é novo seja muito bem-vindo, ainda não deixa o like, curta o vídeo se você realmente achar interessante, depois vem cá e detone esse like. Já vai se inscrevendo aí rapaziada, me seguindo no Instagram, tem muita coisa maneira que eu sempre posto nos stories. E esse aqui é o Google's Patch, o melhor patch do mercado, ele é todo em 4K revitalizado, olha só os gráficos da torcida, todo no estilo de cada time, fácil para tudo quanto é jogador, série A, série B, série C, série D, tem os times aí também, né? E vamos que vamos, tem também o Option File de PES 2020 e 2021 para Playstation 4 e Playstation 5, é também 100% atualizado com série A, série B, série C e Campeonato Paulista. Já tem bola, recebe o moleque, a gente sabe da responsa, jogar em São Januário não é fácil, mas o garoto vai correr e tem bola sobrando na cara do goleiro! É gol do Amazonas, é gol do Ceará, camisa 28, botou lá dentro o pai, sem dor nem piedade, na saída de jogo, vacilo do Vasco, a escorada, a casquinha de cabeça aí do 27, o Ceará saiu cara a cara com o Léo Jardim. Tem bola lançada, garoto Nel em velocidade, vai sair na cara do Jardim, preparou o canudo, foi puxado, foi para a arma, não dá o pênalti, véi! Ou foi de, eu acho que não foi, né? Eu acho que foi disputa realmente de ombro, garoto Nel tem que comer angu e treinar mais, né? Para ficar mais forte fisicamente. Aí tem jogada, vai tentando o Vasco, toquezinho para o lado, o Lucas Piton meteu na bagunça e é só tiro de meta. Tem jogada, lançamento ali é maneiro, o garoto Nel fecha pedindo, ela não chega para a gente, ainda com o Amazonas. Vamos lá, vamos buscar esse segundo gol, bola para o moleque, volta de novo, volta mais uma, prepara na perna direita, na trave! O moleque bate bem com as duas pernas e tem falta para o Amazonas, vamos bater ela rapidinho, mano. Tem espaço, hein, rapaziada? Já solta essa bola, o trio ofensivo do Amazonas vai aproveitando o espaço que o Vasco deixa, garoto Nel na trave de novo! Aí não pode perder, véi! Uma chance dessa não pode! O moleque bateu uma em cada trave até agora. O Amazonas segue pressionando, o Vasco está meio que entregue, né? Já que eles têm que ir para frente, vamos ter muito espaço, mas a gente perde uma chance de ouro. Bola com o Vasco, tentando de qualquer maneira, enfiada de bola, vem cruzamento e vai por cima. Está acabando a partida, mais espaço para a gente. Trabalha essa, o moleque pediu na canhota agora, bateu de direita! Pô, mano, o cara é canhoto, véi! A gente ajeita para o lado da perna esquerda, ele tenta se prender o goleiro batendo de direita. Mais uma chance ali nos pés do camisa 11 do Amazonas. E ele vem pedindo essa, dominou, tentou achar espaço! É penalidade máxima para o Amazonas! O VAR já checando o lance, garoto Nelmar mais uma vez cavando um pênalti para o time, sempre naquele cortezinho seco, olha só o lance! Pênalti claro, mano! Chegou, já era! Garoto Nel na parada, vem ele para a bola, capricha! Vai bater, vai bater, vamos lá, Léo Jardim, garoto Nel! Que isso, véi? Vai, vai na sobra! É rede! É rede, é gol do Amazonas! Mano do céu, olha o que eu fiz, cara! Mandei uma cavadinha quase parando ali. A gente ia fazer o gol, mas aí o Léo Jardim voltou, se liga! Ele deu uma voltada ali, pegou a bola no rebote do Amazonas. A gente elimina o Vasco, mas garoto Nel vai ter que jogar muito na decisão da Copa do Brasil. E rapaziada, a decisão é contra o Flamengo, que bateu o Santos na prorrogação por 6x5 no agregado. Meu amigo, temos decisão então contra o rubro negro carioca e vai ser dois jogos históricos. E já estamos aí no Maracanã, primeiro duelo da decisão é aqui, o segundo na Arena da Amazônia. E eu vou te falar na moral, a gente tem que jogar muito, cara! Garoto Nelmar deixou a desejar aí nessas semifinais, ainda mais com o pênalti ridículo que a gente foi fazer. E tem um detalhe, né? O moleque é flamenguista. Garoto Nelmar é flamenguista, ele não esconde isso. É uma final contra o time do coração dele. E meu, né? Por isso que ele também é flamenguista. Mas bora pra cima, porque a gente vai ganhar essa bagaça. O moleque já vai dominando essa aí na esquerda, ele inverte a jogada. Boa bola, hein? Mandou maneiro. Aparece o moleque. Tô fechando aqui. Chegou fechando, mas não teve toque. Agora pode ter. Moleque pede. Prepara ali o Gerson, já chega desarmando. Bola no Ayrton Lucas. Pressionado, ele tira, tira errado. A gente agradece que é bola pro Manaus. Amazonas, aliás. Vamos lá, Garoto Nel. Carimba dali, soltou a pedrada em cima do Gerson. Flamengo tá sentindo, hein? Amazonas jogando com sangue nos olhos. Moleque corre pra área. Pode ter um cruzamento. Ele pede essa rola. Pra frente. Pra bater. A Rascaeta domina. Caraca, mais uma, hein? Lançamento direto pro gol. Matheus Cunha. E aí, rapaziada? Primeiro ataque do Flamengo. Bola na rede. Eberton Cebolinha. Limpou o zagueiro. Chutou no Gabigol. E a bola sobrou pra ele. 1x0. Temos agora um espaço. Vamos trazer essa bola aí pro Jô. Já passa. Tô sozinho. Ele... Ah, tava certo. Tinha que ter batido mesmo. Só que bateu mal pra caramba. Se de repente ele invertesse essa bola ali, ia sobrar pro moleque de boa. Mas realmente o lance era esse, ó. A chance era essa ou uma tabela ali com o Jô. Mais uma bola. Vamos lá, Amazonas. Terminando o primeiro tempo. Olha o moleque. Protege essa. Tenta dar o toque. O Gerson trava. A bola sobra pro Amazonas. Vamos encostando. Deixadinha passou ali de leve. Moleque tá sozinho. Domina. Ajeita pra canhota. Bate. Bate mal, velho. Termina o primeiro tempo. Flamengo aí com seu novo uniforme. Lindo demais. Vai vencendo por 1x0. Olha só como tá o Maraca aí nas cores do Flamengo. Vamos disparando pro contra-ataque. Tem inversão na moral. Passou dele. Passou, mas ele busca. Moleque tá na área. Pediu. Mandou de primeira. A Gerson travou o nosso chute. Sobra com o Flamengo pro contra-ataque. Moleque vem pressionando ali o Arrasca. Vamos, 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 vamos. Pressiona a saída de bola. Quase, quase funciona. Ainda tem, hein. Vai voltando, garoto. E a jogada do Flamengo. Foi tabelada ali, ó. Arrasca Eta. Gabigol. E o nosso goleiro. Segue 1x0. Tem bola. Vai chegando o Sassalotelli. Entrou em campo, hein. Tá ali no meio, de centroavante. Vamos lá. O Sassá ficou pra trás. Bola pro moleque. Ah, para, velho. Adiantei pra caramba, mano. Tem chance. Sassá jogando agora de ponta. Garoto, o Nel passou. Não passou pra ele. Mas é gol. É gol do Amazonas. Mais um dele. O Ceará fez na semifinal. Está fazendo agora na decisão. Sassalotelli. Olha o cruzamento dele. E se o cara não acertasse, a gente estava sozinho ali na segunda trave. Flamengo tentando a última bola. Sobrou pro Cebolinha. Deu uma penteada. E espalma o paredão do Amazonas. Fim de jogo. A gente consegue um resultado incrível, mano. Empatar com o Flamengo em pleno Maracanã. Vamos pra decisão agora de vez. O jogo dá volta. E se liga na qualidade das tatuagens ali do Pulgar. A moleque trocando uma ideia aí, ó. Todo mundo focado. Já no vestiário pro jogo da volta. Vale a taça. Primeira decisão da nossa carreira. Caldeirão da Arena da Amazônia. Mas a gente sabe muito bem. E vocês estão vendo aí na tela, né? Torcida do Flamengo é muito forte no norte do país. No nordeste, em qualquer região. Sudeste, centro-oeste e sul. É desse jeito. Mas vamos. Vamos, vamos que vamos. Nossa torcida vai apoiando também, ó. Capacidade máxima do estádio aqui. Pelo menos nos setores mais abaixo. Bola rolando pra decisão histórica da Copa do Brasil. Tem jogada. Vamos lá. Olha o garoto passando. Enfiada de bola pra ele. Dominou. Bateu. Guardou. So catch me if I fall. Gol do Amazonas. Gol de garoto. Meu marro. O moleque é fera. O moleque não treme. Recebeu. Ganhou do Ayrton Lucas. E uma lapada. Uma chicotada na bola. Pra botar lá no cantinho do goleiro do Flamengo. O Amazonas sai na frente. Não deu pro Rossi. E esse resultado pode ser o resultado do título. Mas aí já tem problema lá, hein. Juizão tatuado. Parou a parada toda porque teve falta pro Flamengo. E olha o lance. Realmente foi, vai. É uma chance perigosíssima que eles têm. É o Ayrton ali na batida. Vai mandar de perna direita na área. Luiz Adriano. Vitor Hugo. Gerson. Todo mundo do Flamengo. O toque pro meio. Luiz Araújo. Nosso goleiro defende. O escanteio. O Gerson vai mandar na bagunça. Tamo aqui armado pro contra-ataque. Acho que vai dar bom. Vai dar bom. Já deu bom. É só lançar. Moleque dispara. Pede essa. Domina na caixa. Toca lá na frente. O Amazonas responde. O Flamengo. Vai jogando. Ah, cara. É no calcanhar, velho. E a jogada do Mengão agora é pra buscar esse empate nesse lançamento. Olha só que o Pedro já pediu, dominou, olhou e parou no goleiro. Caraca. Vamos pressionando. Vamos ajudando aqui o time. Moleque tá dando uma de volante agora. Pra ajudar pra fechar ali o caminho. Tem bola. Tem carrinho do moleque. E não foi falta nossa não, velho. Não foi, ó. Tá marcando impedimento. Tiramos na boa. Tá acabando o primeiro tempo. O Flamengo ainda tenta, mas agora erraram o passe. Vai ser na braba. Já vai ganhando. Fabrício Bruno tá chegando. Moleque, só ameaça. Vamos cavar esse lançamento. É pra correr, meu filho. É pra correr, velho. Contra-ataque, rapaziada. Vamos, Amazonas. Garota parece centralizado. Pediu, recebeu. Essa tentou o drible. Vai ganhando de novo. Toca de lado. Pede essa. Vamos caprichar no cruzamento. Puxou, levantou. E o Rossi segura firme. Chutão lá pra frente. Dominou. Tô passando. É agora. É pra acabar com o jogo. Gol, gol do Amazonas. É de N. O Camisa 29. Assistência do garoto. Um gol e uma assistência. A gente vai amassando o Flamengo. O título tá próximo. O segundo gol é um banho de água fria pro Rubro Negro. Eu não acredito, mano. Sinceramente. Eu não acredito. Dois. O Flamengo empatou o jogo, cara. Olha só a jogada. Lançamento pro Gab. Chamou na tabela. Correu pra frente. Recebeu nas costas do nosso zagueiro. Dois a zero. A gente tava vencendo por dois, mano. Deixou o gol do empate. E a partida tá indo pra prorrogação. Moleque já domina essa toca lá na ponta. Vamos que vamos. É na passagem. Vem cruzamento na mão do Rossi. Último lance da partida. Vamos que vamos. É agora. É agora. É agora. Gol do Amazonas. Gustavo Ermel. Ah, o Camisa 30. Aos 45 do segundo tempo. O time do Flamengo já tava cansado. O Léo Pereira tava ali, ó. Deu um vacilo. Tomou a frente. Já era. Três a dois, mano. Vamos ver quanto de acréscimo que esse juiz deu. Ele deu só dois, mas tá ali o Flamengo tentando com o Gabigol. Vai acabar o jogo. Era a última chance, mano. Última bola da partida. Todo mundo ali voltando pra marcar. Agora a gente tá por conta do juizão. O primeiro título da carreira do Garoto Nel. Vai, 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 vai. Acabou. É campeão da Copa do Brasil de 2025. Garoto Neumar fez um, deu assistência pra outro. E a gente vence o Flamengo por três a dois. I'm falling fast. Sippin' here prayin' that this night's gon' last. You got it all on tap. I'm lovin' your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life but for you that's fast. Tchau. Que incrível, manos. E ainda fomos eleitos o artilheiro dessa Copa do Brasil, isolado aí com sete gols marcados. E nas assistências, o Vini Locatelli do nosso time foi o líder. Títulos individuais, líder de assistências do Locatelli, a gente foi o artilheiro, o Luizinho foi o melhor treinador e o garoto Neumar o melhor jogador do torneio. Nosso primeiro título realmente individual, o melhor de um torneio. E a seleção ficou assim, o Ceará e o garoto Neu, teve o Mantuan também do Amazonas e quatro jogadores do Flamengo. Vamos ficando por aqui, no próximo episódio começa aí o Campeonato Brasileiro Série A, a nossa estreia também na competição. Tá curtindo? Esse é o Gogol's Patch, tem o link no comentário fixado e também na descrição. Tem a opção ali de patch reduzido, patch completo, patch mais o PES e por aí vai. Além do PES 2021 e o PES 2020 com o Option File 100% atualizado. Pra você jogar Série A, Série B, Série C, tudo que você imaginar de times europeus atualizados, competições também. Tá insano demais, até o Campeonato Paulista tem. Tamo junto é nóis, curtam os dois vídeos e até a próxima! Má!